Oitava campanha de 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Reconciliação Quarto dia, perdão e reconciliação Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7, 47 Os cristãos vivem uma espécie de evangelho de barganha, pois buscam a bênção, não o abençoador. Precisamos conhecer as Escrituras e interiorizar o verdadeiro Evangelho, sintetizado pelo apóstolo João, no mais conhecido verso das Escrituras. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16 A mulher, que com lágrimas lavou os pés de Jesus, conheceu esse amor, sendo perdoada de todos os seus pecados. De igual forma, aconteceu conosco, quando fomos reconciliados com Cristo na cruz do Calvário. Naquele dia, recebemos Jesus como Salvador e retornamos à posição original, planejada por Deus. Fomos salvos para viver em intimidade com nosso Pai Celestial, condição que foi rompida pelo pecado, que criou um hiato intransponível para a iniciativa humana. Somente Deus pode restabelecer nossa comunhão com Ele. A reconciliação é resultado do perdão que nos foi concedido. Por Ele fomos trazidos para perto de Deus e fomos reconciliados. Quando reconhecemos que somos pecadores e que somente o sangue derramado por Jesus pode nos purificar, o nosso pecado é perdoado, nos fazendo compreender o verdadeiro amor. Não o amor de troca, e sim o amor pela graça de Deus para conosco. Efésios 2, 8 A mulher acusada por seus pecados experimentou o perdão concedido por Jesus. Ela, em sua simplicidade, demonstrou seu amor e gratidão pelo perdão recebido. Rosimeire Gonzaga Fialho e Igreja Batista Nacional Cristo Rei Mato Grosso Motivos de oração Pela liberação de perdão, pela evangelização de crianças A mulher acusada por seus pecados experimentou o perdão com 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 o perd